O pessoal tem mesa que não comeu a entrada ainda, não saiu um prato de massa e risoto ainda. Quanto tempo aí pro principal? Chef, as massas em dois minutos. Então vamos. O pessoal que tá nas massas se atrapalhou um pouco, o chefe pediu pra eu dar uma sumida pra conseguir soltar uns pratos atrasados e foi o que eu fiz. Me solta mesa por mesa, porque vocês vão me trazer tudo c****** de 10 mesas e vão voltar às 10, entendeu? Certo, chefe. Uma por uma. Léo, Léo, você começou enrolando direitinho, já tá rasgueira agora. É enroladinho, bonitinho. Não vem fazendo a pressa não. Faz com carinho, faz com calma que dá certo. Com certeza esse atraso prejudica a equipe, né? Mas eu fiquei feliz que no final saiu todas. Todas as massas, todos os risotos, a gente conseguiu entregar. Ô, Leonardo. Oi, chef. Você cuida de arrumar a tua praça aqui? Tá. São duas pessoas ali naquela praça e acabou. Vamos, vamos, vamos. Ó, o molho, cadê o molho? Uou, você quer matar o cliente com palito? Chefe, eu achei que tinha tirado todo o cenário. Você achou, mas você tá vendo aqui que você não tirou, né? Quando eu tive que prender a sobrecoxa, eu tive que usar mais palito do que precisava. E falou, não, alguns palitos ficaram esquecidos. Isso comprometeu muito o serviço. Volta. Ah, é? Foi uma distração. Só uma p**** no palito. Segundo, Jack. Aqui, ó. Um, por favor. Um aqui, vai. Bora. Bora, ô. Ué, é meu prato, mas eu tive que desossar a prana, porque não tava desossado direito. Eu tive que... Não adianta agora. Não adianta tu ficar nervoso. Calma aí, oi. Calma. Não adianta tu ficar nervoso. Calma. Calma. Calma, vai. Não adianta tu ficar nervoso. Não, tá tranquilo. Só que eu tenho que fazer tudo na praça, mano. Vamos lá. Fiquei com uma parte muito grande da praça. Quando marcharam os pratos, eu tentei adiantar um pouco, porque eu achei que não ia agarrar. E eu tive o desprazer de, da praça, agarrar um pouco e eu ter feito a coisa errada na hora. Cadê o queijo do recheio? Chefe, tem queijo no recheio? O que é, chefe? Eu fritei quando marchou. O queijo secou, porque... Ah, então você fritou, secou, então f***, você errou. Os dois primeiros que eu mandei estavam bons. Esses não estão bons. Qual é a diferença? A diferença do quê? Me conta. A diferença ficou mais tempo. Problema teu, é meu problema se você deixou parado lá? É meu problema? Não, é problema da praça da outra praça que atrasou, chefe. Ah, é outra praça que atrasou. Vem cá, outra praça, então. Vem cá, outra praça. Pede desculpa pra ele aqui, outra praça. Por favor, que vocês atrasaram e complicaram o serviço dele. Você não sabe olhar outra praça, se ela tá no tempo certo ou não? Leva tudo embora. Tô me sentindo muito mal comigo mesmo, nesse serviço. Quanto tempo pras massas? Dez minutos. Dez? Dez minutos? Sim, chefe. Eu fiquei na praça com o Cachopep, fazendo, e deu pau, e eu fiquei 40 minutos salteando. Ana, eu vou parar o meu cozimento, quando sua massa tiver faltando, como pra finalizar, você me fala? Sim. Claro sim. Não sei quem inventou o Cachopep, que é uma coisa impossível. Parece que é borracha. Gente, eu tô há meia hora já esperando essa massa. Não vai, não vai sair. Não vai sair, não vai sair. Elas duas estavam completamente desequilibradas, super nervosas. Chefe, por favor. É esse o ponto da cremosidade? Não, porque o queijo nem derreteu ali. Você põe água, você mexe, você bate, você tudo, e aquilo ali não derrete. A primeira coisa que vocês estão fazendo de muito errado é esse fogo alto. Olha a bagunça que vocês conseguiram fazer nessa área de trabalho de vocês. Ela tava totalmente perdida. Ela não sabia se pegava água na pia, se colocava a massa no fogo, não tinha uma reserva. Ela não tinha realmente nenhuma estrutura pra trabalhar com massa. Com esse ânimo, com essa puxadinha que vocês estão dando, isso não vai rolar nunca. Nunca. Não, 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 não. Vocês tem que pegar a pinça, vocês tem que mexer com vontade, senão vocês não vão conseguir incorporar esse queijo nessa água de cozimento. Isso. Mais queijo, porque não tem queijo nenhum aí dentro. Tem que ser mestre dos magos pra conseguir fazer aquilo. Olha, c******. Essa italiana é a... É o... Aqui é do Hell's Kitchen. Eu queria fazer um pedido de pizza. Eu acho que eu vou precisar de umas 10 pizzas, mais ou menos. 3 e 2. 3 e 2. 3 e 2, cara. Não, aí esses aí, então. Depois desses aí faltam quantos? Só pra confirmar. Depois a gente vê ali. Beleza, beleza. Vem cá, quanto tempo falta aqui? Calma, vai apitar. Vai apitar. Vai apitar pra não estar cru. Eu tô preocupado em tirar o frango do Renan do forno. E ele me diz, não precisa tirar, vai apitar. E eu tô vendo que o frango tá passando. E eu quero tirar. E eu falei, eu vou tirar. E ele, não, não tira. Vai apitar. Cara, se soltar agora, vai cru, vai voltar. Eu não quero que volte mais. Eu não quero tomar esporro mais hoje, não. Mais um, eu não volto a c****** nunca mais. Se eu tirar o meu, não vai queimar. Duas vezes, três vezes. Na terceira vez, eu falei, então tá. Quando eu olhei, já tinha dado problema. Eu tava do lado do forno, eu não viu isso. Não c******, velho. Ah, você tirou. Não, 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 eu tô falando sozinho. Ah, pô. Eu tô falando sozinho. Deu tempo, ó. Apitou quando eu tô botando. Eu fico desesperado, porque o cara tá de frente ao forno. E deixa eu queimar e tava olhando. E eu na hora eu desesperei. Desabei no serviço, desabei no serviço. Você só tem que fazer este frango. E mesmo assim você fala. Muito triste comigo mesmo. Não com o serviço, não com o chefe, não com as broncas, mas comigo, por não ter feito o meu melhor trabalho na noite. Conécto. Ficou da hora. Nossa, c******. Calma aí, desculpa. Claro, c******. Calma. Porque a vó, você sai de onde? O motoboy chegando com a pizza é lamentável, né? Meninas! Eu preciso da ajuda de vocês. Sim, chefe. Eu preciso que vocês coloquem essas pizzas no prato e sirvam os clientes do lado vermelho. Ok, chefe. Deixa nós com vergonha, servindo pizza pra todo mundo, porque foi uma bagunça hoje de novo. Com licença, boa noite. Não aceitar de mussarela. Você aceitou uma? Não. Desculpa por tudo tá demorado. A Renata batendo papo. Vou ouvir. Ah, pedindo desculpa, né? Tem que se desculpar. Eu acho ridículo. Eu acho a pior coisa possível podia ter acontecido. Eu não quero sair da cozinha pra servir pizza. Sorry that we were taking so long tonight. No worries. Ok. Pedi pra sair, não tenho paciência pra você não, gente. Pessoal, tirando a Adriana, que vai servir sobremesa ainda pro pessoal, vocês todas podem ir lá pra trás. Sim, chefe. Sim, chefe. É muito frustrante pra gente, porque a gente sabe da nossa capacidade, porém não deu certo. E fazer o quê? Eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha mesmo. Eu fui pegar só o prato mais **** de todos pra poder fazer. Eu já sabia que ia dar ****, mas eu mantive o meu profissionalismo. Eu tentei até o final. Todo mundo tentou. Desculpa. Não, gente, todo mundo tentou. Relaxa. Eu estou sentindo culpada. A gente é uma equipe. Então, uma equipe trabalha junto, perde junto. Perdemos. Mais um serviço que beirou o lamentável. Não consegui terminar um serviço e fechar uma cozinha. Me fez repensar se eu devo continuar com esse restaurante ou montar uma pizzaria. Quero que as duas equipes me tragam dois nomes, cada uma, para a eliminação. Sim, chefe. Mas a gente precisa prestar atenção para na próxima, a gente não se atrapalhar na massa. Adianta que a gente enfrenta um bicho de qualquer jeito. Gente, eu quero me indicar de verdade. Eu também vou. Agora a galera do lado de lá tá **** de problema. Agora. Tá, fechou o restaurante, né? Fala baixo, o que aconteceu com as meninas? Fechou, fechou. Apesar de eu ter **** pedido o serviço e a Ana talvez tenha **** de algum prato, a gente tentou até o final, entendeu? Quem for lá na frente não significa que ele vai escolher a Ana de vocês. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa de verdade. Só raciocinando de modo prático. Tem que ir a Ana e a Ana. Tudo pode acontecer, né? E igual eu falei, se eu sair, a vida continua lá fora. O jantar acabou em pizza. Mas o clima agora é de atenção. Quem será o segundo eliminado do Hell's Kitchen? Equipe azul, quem foram os dois indicados? Eu, chefe. Eu, chefe. Podem vir aqui pra frente. Hoje foi muito estressante pra mim. Eu perdi um pouco a postura. Sai um pouco de mim do que eu sou realmente. E equipe vermelha? Eu ainda acho injusto se alguma de nós dois sair antes de outra pessoa que deveria sair. Diego, por que eles dois? O Léo? Não conseguiu executar o Cacio e Pepe. Apesar do atraso, eu entreguei todas as massas. E pra mim isso é o que vale. O Renan? Porque ele não conseguiu entregar o frango, chefe. Adriana, por que elas duas? Uma ainda não conseguiu entregar a entrada, finalizar a entrada. A outra não conseguiu executar o Cacio e Pepe. Vocês concordam em estar aqui na frente? Sim, chefe. Não, chefe. Você não concorda? Porque eu tentei até o final, chefe. A decisão vai ser minha mesmo? Leonardo. É um cara bastante animado, né? Obrigado, chefe. Mas às vezes você precisa focar. Você estava chacoalhando mais que a panela do Cacio e Pepe. Verdade, meus amigos me falaram. Teus amigos, você tem certeza que eles são amigos? Não sei. Renan, você só não mandou frango com um palito pro salão? Porque na hora que eu fui cortar, os palitos ficaram presos na faca. E pelo visto, depois você ainda encontrou muito palito. Foi uma distração, só uma p*** um palito. Segundo, j***. Ana, tinha macarrão carbonizado, tinha macarrão queimado, tostado, cru. Tinha macarrão de todo jeito ali. Gente, eu estou há meia hora já esperando essa massa. Não vai, não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Não sai. Não sai. Não sai nem direito que juízo fazer de você. E também não tenho certeza se só você daquela praça deveria estar aqui. Não acho que a praça foi culpa exclusiva sua. Sim, chê. Ana, você estava responsável pelos ovos. Sim, chê. E você viu que era possível sair ovos perfeitos. Eu não tive um ovo devolvido na Cozinha Azul. Aliás, parabéns pra quem estava na entrada, que vocês entregaram um ótimo serviço hoje. Muito ovo desperdiçado, muito ovo quebrado. Eu não sei se era problema teu com o tempo de coxão, se era com a temperatura da água. Você tenta sempre disfarçar. Chê, eu coloquei. Quando ele colocou, ele abriu. De verdade. Me desculpa. Não, é verdade. Não, eu não te desculpo, não. Não, tudo bem. Eu não te desculpo. Eu quero que saia perfeito, igual aquele que vocês viram da equipe azul. Leonardo, apesar de ter se complicado um pouco no começo da tua massa, você conseguiu soltar catipepe. Se não da maneira que eu esperava, um catipepe honesto. Eu tive reclamações. Passou. Pode voltar pra sua equipe. Obrigado, chefe. Aliviatíssimo que eu voltei. Boa, galera. Dei uma boa nadada naquela p***, aquele catipepe. Tô muito feliz de ainda estar na competição. Ana e Renan. Vocês são novos? Sim, chefe. Ana, dá um abraço de despedida no Renan. Todas as minhas... Os meus temores tornaram realidade. Com Deus. É uma disputa realmente, mas assim... A gente queria chegar até o final. Um abraço de despedida, porque agora cada um de vocês vai voltar pra cozinha de vocês. Ana, não trouxe o dono. Acho que eu posso ter muitos sonhos ainda na vida e posso conquistá-los. Não foi porque esse não foi possível. Eu não vou mais buscar os meus sonhos. Não é ficar pensando no que já passou. É pensar daqui pra frente. Ele quer a cabeça e continuar. Espero que vocês consigam manter um equilíbrio emocional, principalmente. Porque o que eu tenho mais visto até agora é gente desequilibrada, surtando e não conseguindo fazer o básico. Entenderam? Sim, chefe. Pode ir. Um mapa aguarda os participantes no restaurante do Hell's Kitchen. Valdiceia. Dizemaria, posicione a picanha. Vamos, gaúcho. Eles têm uma ajuda e tanto na cozinha. E recebem convidados musicais no jantar. Faz isso aqui agora. Faz, faz. Tchau. Tchau.